Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, nesse vídeo aqui, vou falar algumas coisas sobre a oitava temporada do Fortnite Battle Royale E, bom, hoje mais cedo, eles anunciaram o segundo teaser da nova temporada E eles deixaram bem claro na descrição da imagem que se trata de um monstro marinho, uma criatura marinha, certo? E isso, mano, se encaixa perfeitamente com as teorias da comunidade Eu fiz o vídeo de ontem falando sobre teorias da nova temporada E eu falei que o segundo teaser poderia acabar mudando essas teorias Mas foi exatamente o contrário, o segundo teaser se encaixou perfeitamente com as teorias da galera Que se trata de tema pirata e de monstros marinhos Que foi exatamente o que foi anunciado nos dois primeiros teasers Mas é claro que outras imagens serão anunciadas nos próximos dias Que podem acrescentar mais novidades para a oitava temporada do jogo E, manos, o Donald Mustard, que é um cara, um membro da Epic Games que adora falar coisa do jogo Ele compartilhou a imagem, né, do segundo teaser E ele colocou na descrição um ovo, a imagem de um ovo, certo? Obviamente indicando que esse é um monstro que se encontrava dentro dos ovos lá no castelo congelado No pico polar Então não eram dragões, eram essas serpentes marinhas, né, vou chamar desse jeito Só que isso não é ruim, tá ligado? Muito pelo contrário, monstros na nova temporada é um negócio muito inovador E o hype continua lá em cima, tá ligado? Mais de 8 mil E, manos, outra coisa bem legal é que se a gente unir os dois primeiros teasers Forma exatamente outra imagem, tá ligado? Como se eles se ligassem perfeitamente Então é bem provável que os outros dois teasers que serão anunciados Irão formar, né, um quadrado completo E assim a gente vai ter uma imagem completa, né, de dicas aí da próxima temporada Por isso, deixe aí embaixo nos comentários o que você acha que vai aparecer no teaser que será anunciado amanhã Já que o que a galera tava pensando, né, dos piratas e monstros marinhos já foram anunciados pela Epic, né O de amanhã eu acho que é um mistério um pouquinho maior e eu quero saber a opinião de vocês Será que é alguma coisa ligada a piratas e monstros marinhos também? Ou é uma coisa totalmente aleatória? Vai saber se eles não divulgam uma banana, né, no teaser? Vai ser um negócio bem engraçado Mas enfim, mano, outro negócio interessante é lá no Bosque Lamorioso A galera começou a perceber que a cor do Bosque está mudando desde ontem E eu falei sobre o Bosque, né, nas últimas semanas aí Que a cor dele irá mudar no final dessa temporada É exatamente o que está acontecendo nesses últimos dias E além disso, o dono de monstros colocou o Aileen Woods, que é Bosque Lamorioso Em seu local lá no Twitter E ele adora colocar coisas em seu local, né, que tem a ver com o futuro do Fortnite Battle Royale Ou seja, mano, com certeza vai ter alguma mudança ali no Bosque Lamorioso na próxima temporada Tudo indica é que o novo local vai surgir ali por perto, né Pode ser que seja um local pirata ou outra coisa também E agora voltando um pouco atrás, falando do primeiro teaser Que mostra o gancho, né, na mão de um pirata Só que na descrição dessa imagem Tem um trecho, né, que gerou muita discussão aí na comunidade do jogo Esse trecho aqui O loot que foi perdido sempre pode ser encontrado Muita gente no vídeo que eu fiz ontem comentou Que isso se refere a itens que foram removidos do jogo Colocados no cofre Que eles podem retornar na oitava temporada Ou seja, muita gente está pensando Que na próxima temporada Em certos locais no mapa Terá itens que foram removidos do jogo Ou seja, o Zapotron A metralhadora de tambor, né, enfim Esses itens aí Pra ser bem sincero Eu acho muito difícil isso acontecer Já que terão muitas armas numa partida, tá ligado? Armas do cofre E as armas que já estão no jogo atualmente E vai ficar muito item no jogo Mas pode ser outra ideia inovadora da Epic Games Para a próxima temporada E já que muita gente comentou sobre isso No vídeo que eu fiz ontem Eu quero saber a opinião de vocês Se vocês gostaram de ver armas do cofre E as que já estão no jogo Aí na próxima temporada do jogo E uma coisa que eu percebi que o pessoal está se perguntando É o que o Rei do Fogo e o Rei de Gelo Tem a ver com a próxima temporada Porque afinal, durante toda a história dessa temporada 7 Era o Rei do Gelo Versus o Rei do Fogo, certo? E por enquanto Foram anunciados somente dois teasers Que mostram piratas E monstros marinhos Só que no fundo dessas imagens Mostra a cor vermelha E também tem fogo ali por perto Ou seja, manos Na temporada 8 É bem provável Que o Rei do Fogo Domine o mapa Aí do jogo Nessa temporada 7 O tema principal era gelo Já que o Rei do Gelo Dominou o mapa, né Com suas maldades Então é bem possível Que na próxima temporada Será o fim do Rei do Gelo E a ascensão do Rei do Fogo Aí na história do jogo O que vocês acham sobre isso? E pra quem já quer saber Quando é que a próxima temporada vai terminar Lá no PS4 Diz o seguinte Que a temporada 8 Será lançada No dia 28 Desse mês Agora já nessa quinta-feira Isso todo mundo já sabe Mas que vai terminar No dia 8 de maio Ou seja Vai durar cerca de 70 dias Que é a quantidade padrão De praticamente toda temporada Aí do jogo Só nessa temporada 7 Tivemos duas semanas a mais E é claro também Que ao decorrer da próxima temporada Pode ser que ela seja adiada também Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Estamos chegando cada vez mais perto Do lançamento Da temporada 8 E eu sempre gosto muito Do final de temporada Porque os teasers São anunciados E a gente fica no hype Já que eles revelam coisas Na próxima temporada E a galera acaba criando Muitas teorias Por isso deixe embaixo Nos comentários O que você acha Que vai aparecer no teaser Que foi anunciado amanhã E provavelmente será No meio-dia No horário de Brasília Assim como foi O teaser de ontem E o teaser de hoje também Então fique ligado no canal Ou lá no Twitter oficial Do Fortnite Beleza? Então é isso galera Se você gostou do vídeo E está ansioso Para a próxima temporada Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Também para eles comentarem A respeito do próximo teaser E também da temporada 8 Aí do jogo Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui